Amém, essa família também pertence ao Senhor, né? Amém, amém. Camila, você já aceitou Jesus como seu homem sem salvador? Sim. Tem algo a dizer? Não. Camila, baseado na sua curva, a produção de fé, eu vou ministro do Evangelho, te batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas ele já é bem grande, né? Nós não batizamos as crianças, porque nós achamos que as crianças devem responder, diante de Deus, aquilo que elas querem fazer. O Júlio já tem 10 anos de idade, né? E ele sabe já direitinho a diferença entre o bem e o mal. E ele já tem Jesus como salvador. E domingo passado o pastor pregava, e ele três vezes levantava a mão. Ele era assim, já sabe? Quem quer aceitar de novo? Pastor, mas Júlio, eu já vi você. Você já aceitou Jesus, né? E eu sei que Deus tem um ministério grande na vida dessa criança. Eu sei que Deus tem um ministério grande na vida dessa criança. Nós queremos dedicar essa criança também para o Senhor. Júlio, você já aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador? Você tem algo a dizer? Não? Passar a sua pública profissão de fé. Nós, como ministro do Evangelho, te batizamos. Em nome do Pai, do Filho.